Muito bem pessoal, vamos continuar com a nossa série de The Vanishing of Ethan Carter, nós estamos aqui exatamente no ponto em que paramos, desvendamos ali o mistério daquele corpo e descobrimos que tentaram matar o Ethan Carter atropelado por um trem, vejam só, e o avô dele que o salvou foi tomado por alguma coisa, alguma entidade talvez, e fez com que o garoto fugisse nessa direção, nós vamos continuar aqui seguindo o rastro dele para descobrir mais sobre esse mistério, então vamos lá. Não sei se eu vou pelo mato, se eu vou pela... pelo trilho... Fico um pouco nervoso com o mato, porque... Caraca, vou segurar uma armadilha... Fico meio nervoso com esse mato, porque logo quando nós chegamos, tinha... o que é aquilo ali? Que merda é aquela ali, velho? Que diabo é isso aqui? Que diabo... sumiu? Não, está aqui... Olha aí, no meio do mato, um poste... Vamos lá... Eita, cuppade! O que é isso, rapaz? Ah não, só falta ser coisa de ET Ele ficou para trás dele, né? O que é que ele foi? Está ali Ai que diabo é isso, meu irmão? Tipo um astronauta o negócio Eu vou atrair tudo O personagem está alucinando eu acho Voltei para o canto do poste Dá para mexer? Não, não dá Ali Peguei, peguei, peguei Vai ficar nessa frescura mesmo? Eita 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 porra Eu vou Pra cá Eu morro Caraca, velho Que? Fui abduzido Fui abduzido Caraca, eu estou... Tonto Não lembro de ter de estelar isso Ah Uhum Meu Deus Meu Deus Olha só Tem outras Naves Ou o que quer que seja Eu saio daqui como? Caramba Caramba Opa Presas A besta tinha presas Mas era pesado e lento Então, quando viu a luz no céu Esperou Pensando que a luz iria desaparecer Como outros antes Como não foi assim A besta se ergueu sobre as patas E foi para o lugar onde o fogo ainda estava ardendo Conforme a luz laranja desapareceu Outro tomou seu lugar Este azul, luz pura e brilhante Que a criatura só tinha visto Nas arestas das estrelas A besta mostrou suas presas E a luz se apagou Um momento depois A luz apareceu novamente Entre duas árvores distantes A besta queria ir para casa Mas não podia ignorar a luz Por isso Ele se perseguiu até as profundezas da floresta Parece uma metáfora do que aconteceu comigo Isso é muito estranho Isso é muito estranho Ok, aceitei Histórias, histórias Sempre com as histórias Sai! Eu li uma das fãs Eu gostei... A besta Pelo menos ele conseguiu sair deste lugar Todo mundo Contos Abstrusas A melhor ficção científica americana Janeiro de 64, 45 centavos Inclui Corinas Amarelas de Marte De Douglas Spaulding Mais Julian West Michael Orden Clarice Caslile E muitos outros Desseguração de Travis Ou seja, o Travis Gaylord Ahhh Então isso tem a ver Olha lá O que é que parece a nave que me levou para aquela coisa Será que eu entrei na viagem do moleque? Será? Isso aqui foi aquilo que eu li nesse instante, né? Sim Onde é que eu vim bater, meu irmão? Hummm Aqui é tipo um brinquedo Talvez um brinquedo Que ele costumava vir Certo, cara Que foi justo onde apareceu aquele Veículo, que teve uma nave, aquele negócio lá Muito bem Mas eu não sei se eu continuo Bom, esse vídeo vai ficando por aqui Eu vou continuar desse ponto Porque eu acho que eu já estou mais perto Daquela represa, daquela ponte, eu acho Espero que vocês tenham gostado Foi meio viajoso essa parte aqui Espero que tenham gostado Aguarde o próximo vídeo e até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau